E aí Caio Ribeiro nesta dupla fantástica Esperamos um bom jogo hoje com o Chester United e Portsmouth Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando Essa bola saiu, vai ser arremesso lateral Saiu a bola, é tiro de meta O passe saiu no capricho, o belo corte no meio do caminho Do Chávez Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida O jogo mal começou e já tem falta A barreira andou claramente, o juiz não fez nada O goleiro levou a melhor e defendeu A bola se perde depois do desvio Uma interceptação na hora certa A pressão era grande Que bolão Caralho, perdeu um caramba lá Caralho, vai de cabeça erguida Ele foi esperto e continua com a bola Ah, que legudeza do inferno Vem, velho Um minutinho Um minutinho Tenta arrumar espaço no lateral Chávez Ó É muito roubo Ciclos A direita é meio gol Ele esperou o goleiro se definir e rolou pro companheiro Aí foi fácil Muito fácil Dois contra o goleiro Não dava pra perder um gol desses Ah, meu time é muito ruim Até na passada de bola Quem for mais forte vai levar Ah, meu time é louco Chega na dividida Bola pra fora Mas valeu o esforço Ele se esticou o máximo que deu, Thiago Mas não pegou em cheio na bola, não Nossa Maria Olha Até onde ele vai com a bola, hein Doom Toca fila da puta Chávez Bola pra fora Que perigo Mas perdendo o jogo Thiago Eles percam A arrancada é boa e é perigosa Cruzou no capricho Doom Não faz Era um lance Sua o apito final desse primeiro tempo Apenas um gol Não foi o primeiro tempo Que vai entrar pra história do FIFA Caiu E o placar Tudo pronto Começa a segunda etapa Se ninguém chegar, meu amigo Ele vai avançando Que chance E ela vai pra fora Que pena, Caiu O jogador se esforçou E o esforço tem que ser aplaudido Foi difícil pegar em cheio na bola Ah, o bloco Toca a bola Fila da puta Agora ele forçou a barra Quando foi longe do gol A bola tirou tinta da trave E levou perigo Vamos rever Doom Bola passada pro lado Chávez Bateu pro gol E tem que aplaudir essa defesa do goleiro Foi uma pancada O Bandeirinha tá dando escanteio O Bandeirinha tá dando escanteio Ah, não Caralho Ah, não Saiu a bola É lateral Substituição por aqui Bom Abriu o jogo Desviou e saiu A falta tá marcada E o time pressiona o juiz Querendo um cartão Não tem jogada ensaiada Ele já cobrou Fox Tá perdendo Saiu a conclusão Seria o gol de empate Caio Ribeiro O jogo tá ficando Muito legal Tiagão Não entra Chávez Vai conduzindo a bola Pro ataque Walt Fox A bola vai pra fora É lateral Tem cara nova em campo Deve desvio Na bola Antes que sair Fox Olha o companheiro livre Na direita Uma tabelinha Das antigas Ninguém prende a bola Boa troca de passes E desse jeito Eles envolvem a marcação Olha Eu tô gostando muito A tímida peste Que não dá bola Fox Abriu bem o jogo Quem for mais forte Vai levar Fox Vai levando a bola O lance é perigoso Ele até tentou Se for a corrida Pra não ficar impedido Perder o tempo Do lance Eu até acho Que eles estavam Na mesma linha Mas não dá pra criticar O assistente O lance Era muito difícil Chaves Vai matar tempo Agora Filha da puta Saiu né Arreveço lateral O estádio vem abaixo E o time da casa Precisa aproveitar Porra Não consegue dar um drible Velho O que é isso Winter Olha a chance Bateu na zaga Tem que caprichar Neste escanteio Pode ser a última chance A máquina é muito ladra Deixa o jogador Todo duro A bola sai É escanteio O placar Não está definido Bom lance Do goleiro A área estava lotada Ota Pela contagem mínima 1 a 0 O juizão apitou O jogo terminou Em derrota Pra eles Caio Resultado bem ruim O time jogou Muito abaixo Do que pode Tiago Não merecia sorte Melhor no jogo Não Caio e eu Nos despedimos Por aqui Deia Aplausos